Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais um repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa a contar amanhã o início do prazo para entrega da declaração do imposto de renda. A repórter Luana Karen traz ao vivo os detalhes de como fazer a declaração e as novas regras para este ano. Não é, Luana? Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. A declaração é obrigatória para os contribuintes que tiveram em 2016 rendimentos superiores a R$ 28.559,70. Esse ano, Roberto, é possível preencher a declaração diretamente pelo site da Receita Federal. Também é possível, como nos anos anteriores, preencher a declaração pelo programa de computador que já está disponível para download. Também é possível fazer a declaração pelo aplicativo disponível para tablets e smartphones. Para quem costuma fazer a declaração pelo computador e também pretende fazer assim esse ano, não é preciso instalar o Receita Net, que é aquele programa usado para fazer a transmissão da declaração. Isso porque essa opção de transmissão já está incorporada ao programa onde o contribuinte faz o preenchimento da declaração. Também a partir de agora, o contribuinte é obrigado a declarar o CPF dos dependentes que têm mais de 12 anos de idade. As declarações devem ser entregues até o dia 28 de abril. A expectativa da Receita Federal é de que sejam enviadas ou de que pelo menos 28 milhões e 300 mil pessoas façam a declaração do imposto de renda. E, Roberto, as restituições começam a ser pagas em junho. Voltamos com você. E quem entregar primeiro tem mais chance de receber logo, né, Luana? Obrigado pelas informações. A Petrobras e a empresa francesa Total assinaram nesta terça-feira contratos que ultrapassam 2 bilhões de dólares. A parceria entre as duas estatais de petróleo envolve a venda de participação da Petrobras para a Total na exploração do pré-sal nos campos de Iara e Lapa. O acordo também prevê a venda de metade da participação brasileira em duas usinas térmicas localizadas na Bahia. Além do Brasil, a Petrobras e a Total já são parceiras em consórcios de exploração e produção de petróleo e gás nos Estados Unidos, na Nigéria e também na Bolívia. Garantir saúde, educação e carinho também para as crianças que vivem em abrigos. O Ministério da Justiça quer ampliar o apadrinhamento em todo o país e melhorar a vida daqueles que mais precisam por meio de mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Doar tempo, carinho e amor. Esse era o objetivo de Marina e o Elton quando decidiram participar do programa de apadrinhamento afetivo da Instituição Aconchego no Distrito Federal no ano passado. Após um período de preparação, o casal conheceu a adolescente de 13 anos e desde então os dois participam ativamente da vida da garota. Eu quero continuar com eles dois porque eles são importantes, eles me ajudam, perguntam da escola, perguntam como é que eu estou todo dia, a gente conversa, a gente sai. Toda vez que a gente sai, eles perguntam o que aconteceu aqui em casa, se eu estou bem, se eu fui para a escola. Isso é muito bom, porque eles perguntam assim, a gente tipo família mesmo. É uma pessoa que está crescendo, ela está em formação e ajudá-la nisso é muita responsabilidade, é maravilhoso, mas é muita responsabilidade. O programa é bem importante por isso. Você pode ajudar a preparar a criança para quando ela completar os 18 anos, ela possa ter a condição de arrumar um emprego, poder arrumar uma casa, se alimentar e viver sozinha. O apadrinhamento afetivo é voltado para aquelas crianças e adolescentes que podem ter mais dificuldade em serem adotados, porque já estão com mais de 10 anos ou porque tem algum problema de saúde grave, por exemplo. Em 2016, aqui no Distrito Federal, mais de 70 pessoas se inscreveram para serem padrinhos e o governo federal quer incentivar mais pessoas a participar desse processo em todo o país. O Ministério da Justiça divulgou uma proposta de projeto de lei que muda alguns termos no Estatuto da Criança e do Adolescente. No anteprojeto, o governo pretende padronizar o apadrinhamento afetivo, incluindo o programa no Estatuto. Isso é um benefício, porque quando você pensa que você está fazendo um programa e que tem respaldo, então se está na lei, as pessoas que fazem esse programa provavelmente vão buscar melhorar os seus programas. A proposta quer também diminuir os obstáculos para adoção no Brasil com prazos únicos para a conclusão do processo, que atualmente são definidos caso a caso pelo juiz. Com a mudança, o estágio de convivência será de 90 a 180 dias na adoção nacional e de 30 a 45 dias na adoção internacional. A conclusão dos processos terá que ocorrer em até 120 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. O governo federal pretende ainda facilitar a entrega voluntária de crianças para adoção com atendimento psicológico à gestante e a necessidade de confirmação do ato em audiência com a presença do Ministério Público e com assistência de advogado ou defensor público. O mais importante é a gente entender que a criança tem um direito, a família, e que a gente precisa, o Estado brasileiro precisa atuar para que esse direito seja de fato concretizado. Neste carnaval, cerca de 90% do total de voos cumpriram o horário programado. Ao vivo de São Paulo, o repórter José Luiz Filho tem mais informações para a gente. Olá José Luiz, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde. A previsão da Infraero era de que 3 milhões e 300 mil passageiros circulassem pelos terminais administrados pela empresa durante o carnaval. 2,5% menos do que o registrado no carnaval do ano passado. Desde a última quinta-feira, a Agência Nacional de Aviação Civil realiza a Operação Carnaval 2017, com fiscalização reforçada nos sete aeroportos mais movimentados no período carnavalesco. Galeão e Santos Dumont no Rio de Janeiro, Congonhas e Guarulhos em São Paulo, além de Brasília, Salvador e Recife. O plano é que até a próxima segunda-feira, dia 6 de março, a ANAC intensifique as atividades com foco na fiscalização da prestação de informações e de assistência das companhias aéreas aos passageiros. Quem passou ontem pelos principais terminais aéreos do país não encontrou dificuldades. Pousos e decolagens ocorreram normalmente. Em 1.140 viagens programadas, apenas cinco estavam atrasadas após as sete da noite desta terça-feira. Em todo o país, 1.027 voos cumpriram o horário, o equivalente a 90% do total. O aeroporto de Congonhas em Guarulhos, aqui em São Paulo, foi o mais pontual do país, com 93,17% dos 161 voos programados decolando na hora marcada. E o terminal de Recife foi o segundo que mais respeitou os horários. Dos 48 voos marcados, 91,67% decolaram sem atrasos. É isso, Roberto. Quem viajou de avião neste carnaval não teve transtornos para ir para a folia ou para o descanso e depois voltar para casa. E eu volto com você, não de avião, mas via satélite aí para Brasília. Tá certo, Sérgio. Obrigado pelas informações. E nós ficamos por aqui, podendo voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho